Era uma vez um reino encantado conhecido como Beck Studios. Lá, crianças aprendiam a magia da dublagem. Aprendiam a dar vozes a bruxas malvadas, a príncipes e até a bobos da corte. A fada madrinha que comandava esse reino tinha perda de memória recente e insistia em dizer que o reino ficava em Peixerma 42, Wannabe Way, Sidney. Agora vocês vão conhecer os donos das vozes desse reino. Vai, Luís, é a sua vez! Ai, é mesmo, obrigada por me lembrarem. De nada! Nada disso, galera, agora é a minha vez, eu sou novato na turma, tenho que falar primeiro, euzinho Zeca. Calma, Zeca, não tem problema, nós dois podemos falar juntos, quem mais quer falar com a gente? Eu, eu quero! Claro, Luís, eu já ia te chamar, e que bom que você trouxe seus Googles, né? Agora, quem vai dublar a princesa sou eu. É, eu, Bia! Que legal! E é cheio do seu lado? Então, temos que arrumar alguém para dublar ele, o príncipe. Quem vocês acham que devia dublar? Deve ser o Rafael! Também acho! Acho que o Rafael não vai querer dublar ele. Ah! Só pode ser o Rafael? É claro que não! O Gabriel também dublaria muito bem, os dois tem voz de príncipe. Assim como eu, Maria Luísa, tenho voz de princesa, não é, galera? Meninas podem dublar, meninas? Tá na hora do lanche? Não, mas cadê o Rafael que ainda não falou nada? Tá na hora do lanche? Você, você, Alice, sabe? Tô aqui! Não é pra eu fazer o príncipe! Isso mesmo, Rafael! E eu prefiro ser um amigo do príncipe! Que é muito mais engraçado! Eu já tenho experiência fazendo príncipes, Gabriel, mas agora vamos ver as nossas entrevistas! O primeiro dia que eu vim aqui, eu achei que era muito mais difícil. Mas quando a Maíra me explicou tudo, eu não achei tão difícil assim. Tanto que ela falou que eu fui muito bem na primeira aula. Que eu conseguia decorar um negócio no script, olhar pra imagem, fazer o que o personagem tava fazendo. Aí foi... não foi tão difícil assim. Aí eu fiquei muito tímida, porque era a primeira vez que eu tava vendo ela. E no meio daquelas gente, assim, daquelas crianças, eu tava com... muito tímida. Aí ela começou a fazer umas brincadeiras com a gente, pra gente se soltar mais. Ai, na segunda aula eu já tava normal. Tava... solta, sem vergonha. E aí eu fiquei falando pra minha mãe que queria uma oportunidade de eu fazer a dublagem, pra se um dia eu tivesse uma oportunidade de fazer um desenho, um filme, minha voz aparecesse na televisão. Não, está cedo demais pra voltar? Vamos brigar mais um pouco. Ah, eu fiquei nervoso, mas depois eu consegui fazer direito. E aí? Vamos dizer que a garota vai me levar ao baile? É claro que não. Isso ia estragar a diversão toda. Você tem que esperar, como todo mundo. Que tal uma dica? Tá bom. É uma garota. Eu quero ser dubladora, porque eu acho muito interessante isso. Porque senão a gente só poderia ver séries em inglês, né? E poucas em português. Aí eu acho isso muito legal. Amanhã o Ferney, a Dani e eu vamos caçar leões e gorilas sozinhos. É uma brincadeira danada de boa que vocês planejarem. O diretor, ele fala pra o loop, né? Qual é? Quais são os loops? 2 anos e 3 anos e 3 anos e 3 anos. O loop é uma parte do filme que tem 20 segundos. Bota o script lá e a gente tem que falar como se a gente fosse o personagem. Não pode ser assim, ó. É... eu sou... Não pode ser normal como você. Tem que parecer que você é o personagem. Eu sei, pai. Boa noite. Boa noite, filho. Agora, fala boas noite. Boas noite, filho. Boas noite? É, boas noite, filho. Boas noite, filho. Precisa interpretar. Precisa falar de verdade. Tipo, só o príncipe. Aí, o príncipe é um jeito marrento. Aí eu fico lá, aí eu viro de costas, fico falando de costas, aí ele vira, fico impressionado. Mais importante é olhar pra tela, falar direito, não falar assim baixinho, é... interpretar. Meu Deus, era um monstro marinho. Com certeza era. Outra vez é um monstro terrestre. Você pode estar triste, você pode estar com raiva, você pode estar feliz, você pode estar de várias maneiras, com várias sensações, né? Então você tem que fazer do jeito que o personagem está fazendo. Precisa entrar no personagem. Não é o Zeca, é o bichinho, tá? Zeca, Zeca, você... imagina que você é um porquinho. Não. Uma vaca. Uma vaca. Bem bonitinha. E está se enxergar na comida, entendeu? É meio que você interpretar um personagem, mas é a sua voz. Então eu acho que você tem mais liberdade de interpretar aquele personagem. A gente assiste primeiro, depois a gente ensaia baixo, ensaia alto e depois grava. Tem que ler o script, memorizar e depois olhar para a tela e falar. A maneira que fala tudo isso para fazer. A gente deve ter dado meia volta ao mundo até chegar na Ilha da Promessa. Ah, acha mesmo que é aqui, pig? Onde mais poderia ser? Sempre tem que levar um lápis. Arma do dublador. Às vezes tem que dar pausa as coisas, aí fazer um traço para dar pausa. Ou às vezes ele pede para mudar a palavra que ele está falando, porque ficou difícil para dublar. Aí você usa o lápis, risca e escreve a palavra que o diretor mandou falar. Coloca, é, ou então coloca mais, mas qualquer que seja, tá? Ele está morrendo de medo, hein? Tira o bem, coloca mais. Eu acho que eu vou conseguir treinar muito, me soltar muito, ter um pouco mais de confiança em mim. Ha! Sabe o que dizem que os gêmeos dividem tudo? Eu não acredito. Nós duas apaixonadas ao mesmo tempo. Ah, pois é. Agora eu sei como a Julieta se sentiu. Na verdade, quando eu crescer, eu vou ser músico, pintor, fazer teatro e vou te fazer dublagem. Tem que ter muita criatividade. Dublar e ouvir a voz no filme dela mesma é uma coisa muito legal. Pode falar qualquer coisa. Depois, sabe o que vai acontecer? Vai juntar todo mundo, as vozes vão juntar e vai ficar um ótimo vozeria. Mas para isso vocês têm que falar. Falem. Ai, vai ficar um bom vozeria. Que maneiro. Ai, é muito maneiro. Crição, gravando. Ai, mas eu acho que vocês hoje vão ter sido um pouco de ir para a lei na minha família. Ai, que parou de uma briga. Gente, olha isso. Eles estão lutando. Não, olha só. Eles estão lutando. Ai, deixa eu ver rolar. Ai, não. Ai, meu Deus. Não, o que é isso? 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 Ai, meu Deus. Eu estou muito caro. Isso. Ai, eu tenho que ir. Ai, eu tenho que ir. Gente, eu tenho que ir. Eu preciso me dar um censo. Eu tenho que ir embora. É sério. Tchau, eu tenho que ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Eu tenho que estudar para a prova de geografia. Tchau. Tinha uma coisa muito feita. Não filma. Não filma. Não quero que o meu pai deixe isso. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Gravando a sua fazeria aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, tá aqui. Um bolo. Tá filmando? Não. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia. Às vezes... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, é mesmo. Qual é? Você sabe? Eu não sei o nome. Pegue esse nome. Gente, dá uma cofungada. Dá uma cofungada. E aí, faz. Meu Deus, isso tá horrível.